Hugo Mesquita na voz, liga no 081, ok, o golpe tá aí, bebê We are there, sempre na mente de 10 Passei pela favela, vi uma gostosa com carinha de safada E uma lacoste cor de rosa, ela é bandida e eu sou ladrão Meu artigo é o 5x7, vou roubar seu coração Meu artigo é o 5x7, vou roubar teu coração Ele é bandida e eu sou safada Ele, ele é bandido, e eu sou safada Então descarrega um pente todinho na minha cara Ele é bandido, e eu sou safada Então descarrega um pente todinho na minha cara Então descarrega um pente todinho na minha cara Ele é bandido, e eu sou safada Então descarrega o peito, então descarrega o peito Então descarrega o peito, então descarrega o peito Bandido na minha cara Passei pela favela, vi uma gostosa Com carinha de safado e um alacoste cor de rosa Ela é bandida, e eu sou ladrão Meu artigo é o 5 e o 7, vou roubar seu coração Meu artigo é o 5 e o 7, vou roubar teu coração Ele é bandido e eu sou safada Então descarrega o peito, todinho na minha cara Ele é bandido e eu sou safada Ele é bandido e eu sou só fada DJ Motabay toda hora hack